O dia 1º de maio de 2021, ao contrário dos anos anteriores, em que esta data era marcada principalmente por movimentos mobilizados pelos setores da esquerda, os grandes sindicatos, os grandes centrais de trabalhadores, este ano o Brasil inteiro assiste a um outro fenômeno. São simpatizantes, pessoal ligado ao governo Bolsonaro. Em Alegreste não foi diferente ao que está acontecendo em nível nacional. Nós vamos dar uma palhinha do que foi esta carreata em Alegreste, uma das maiores e maior volume de carros e participantes em favor do governo federal. A data do 1º de maio começa a servir para apoio ao governo federal, ao contrário de quem seguia pela grande imprensa nacional para ter como base de suas informações. Em ler as revistas, os jornais deste final de semana, parece que o governo está a perigo de cair. Não é o que revelam as ruas do país. E não é também o que revela essa manifestação organizada pelos simpatizantes e seguidores do presidente Bolsonaro em Alegreste, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos com uma palhinha, só um pedaço do que deu para gravar aí, desta carreata, nesta tarde de 1º de maio, em Alegreste. Uma tarde ensolarada, uma tarde quente de outono no Rio Grande do Sul. Olha, desde a época das eleições, até agora, a eleição do Bolsonaro é esta, é a maior carreata em Alegreste. Ela lembra muito aquela carreata quando o vice-presidente Mourão esteve na fronteira oeste e ainda na campanha eleitoral. Grande adesão, uma carreata aí com dezenas, centenas de carros. Uma tarde do dia 1º de maio de 2021, em Alegreste. Alegreste. Tchau, tchau.